Música Música E chegando, tra-la-la-la-la-la-la-la Vamos, pois, cantar o ano, tra-la-la-la-la-la-la-la-la Quando juntos escutemos, tra-la-la-la-la-la-la-la-la Têm os filhos nos recordemos, tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la Pois assimQamos, contentes, tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la Pra a sua pidadão é presente, tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la Mas quando vai-se embora, lalalalalalalalalala Quando chega sem demora, lalalalalalalalalala Tudo é festa brincadeira, lalalalalalalala Minha noite branca esteira, lalalalalalalalalalalala